ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Jornal em Tempo desta sexta-feira destaca vítima reage a assalto e mata ladrão na Zona Leste de Manaus. Terreno particular é invadido por mais de 300 famílias no São José. Começa amanhã a campanha de atualização do cartão de vacina em todo o país. Aqui em Manaus, 160 postos vão ser montados. O futebol nacional treina para a partida contra o Náutico de Roraima. E ainda cresce envolvimento de adolescentes em atos infracionais. Você vai ver que projetos de inclusão social podem tirar os jovens da marginalidade. Eu sou Marcela Rocha e o Jornal em Tempo já começou. Olá. Na manhã de hoje, durante uma tentativa de assalto, a vítima reagiu e matou o ladrão na Zona Leste da capital. O homicídio foi por volta de 10 horas da manhã. Dois homens tentaram roubar o motociclista, que reagiu. Quando eles anunciaram o assalto, o cidadão desceu, da motocicleta entregou a moto. Quando ele montou, que ele foi sair, a vítima do assalto reagiu, desferindo alguns disparos de arma de fogo. E vendo a caída da motocicleta, ele correu, pegou a sua moto e saiu em rumo ignorado. O trânsito ficou lento na Avenida Grande Circular. O assaltante morreu no local e ainda não foi identificado. Na costela, dois nomes, João Henrique e Jonas Silva. Mas nada que possa vir a dar a maior informação a respeito da sua identificação. Mais um foco de invasão aqui na capital. Agora, mais de 300 famílias ocupam um terreno particular no São José, Zona Leste de Manaus. O acampamento foi montado há duas semanas. A área, com mais de 16 mil metros quadrados, já está dividida em lotes. Cerca de 300 famílias ocupam o terreno particular. Eles disseram que o local estava abandonado. Segundo este homem, a proprietária esteve na área e negociou a permanência das famílias. A gente quer comprar essa terra, porque todos nós precisamos. Mesmo porque ela veio aqui, deu a palavra dela. Em seguida, ela voltou atrás, eu não sei o porquê. Ela disse que ela ia lotear para a gente se organizar, que ela ia lotear e a gente ia comprar dela. A dona do terreno negou que tenha havido negociação com os ocupantes. Não tem negociação, não existe negociação. Eles estão pegando dinheiro de pobres, coitados, desinformados, usando isso aí como mil de entrada e mais parcela dos 4 mil a longo prazo. Isso não existe, cuidado que todos vão perder seu dinheiro. Amanhã começa a campanha de multivacinação em todo o Brasil. Aqui em Manaus, mais de 160 postos de vacina vão ser montados para vacinar quem está com as carteiras desatualizadas. Ao todo, 132 mil doses de vacina contra hepatite B, poliomielite, rotavírus, tétano, coqueluche, febre amarela, sarampo, cachumba e rubeula vão ser disponibilizadas em 161 postos de vacinação. Espalhados na capital, crianças, jovens e adultos podem se vacinar. O objetivo da campanha é que nós possamos atualizar o calendário de vacina das pessoas, que estejam eventualmente com a sua vacina atrasada, por qualquer motivo. Então amanhã, na verdade, é uma oportunidade das pessoas comparecerem às salas de vacina, que estarão abertas das 8 às 17 horas, esperando essa população para que a gente possa atualizar o calendário vacinal de cada um. A campanha vai até o dia 30 desse mês. Quem não tem cartão de vacina, também pode comparecer às unidades de saúde com um documento de identificação. As vacinas serão aplicadas na hora. Em Manaus, o sábado vai ser de sol entre nuvens, mínima de 26 e máxima de 34 graus. Em Careiro da Vaz e a Nova Olinda do Norte e São Sebastião do Atumã, o tempo também vai ser de sol entre nuvens, mínima de 24 e máxima de 34 graus. No próximo bloco, o incêndio destrói uma lanchonete no São Jorge e mais um problema antigo. Sem reforma há anos, Feira da Manaus Moderna sofre com a desorganização e o trânsito continua caótico. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto